Nesse vídeo ensinarei como abrir uma porta em roteadores TP-Link. Primeiro, abra o menu Iniciar e digite CMD e aperte Enter. Depois digite IP Config e aperte Enter. Esse aqui é o IP local do computador. E esse aqui é o IP do roteador. Abra o navegador e digite o IP do roteador. Agora coloque o nome e a senha. O padrão é Admin, no nome e na senha. Agora clique em Forwarding. E depois em Add novo. No primeiro coloque a porta que você quer abrir. No segundo coloque o IP local do computador. Agora clique em Salvar. A porta já está aberta. O IP que aparecer nesse site, é o IP que você terá que dar para as pessoas se conectarem. Se gostou clique em gostei, e se inscreva no meu canal.